Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo aponta que, nos últimos três meses, a expectativa de consumo dos brasileiros vem apresentando crescimento. E o repórter Bruno Cavalcante vai trazer todas as informações, todos os detalhes sobre este assunto, né Bruno? Boa noite para você. Boa noite, Juvão. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Estado. E um crescimento muito bom, positivo. Se a gente for comparar em porcentagem, foi um aumento de 2,1%, atingiu cerca de 70 pontos. É o melhor resultado desde abril deste ano. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui agora com o professor e economista Josenilto Oliveira. Professor, boa noite para o senhor. Diante desse resultado positivo, o que é que tem levado a intenção de consumo das pessoas em consumir mais? Sendo que a gente acabou de ver aqui algumas reportagens que mostram aumento nos produtos. Boa noite, Bruno. Boa noite a Gilvão e a todos que nos assistem. Muito bem. Isso prova essa retomada da economia. Está de forma tímida ainda, um pouco lenta, mas é fruto da imunização. As pessoas estão se vacinando mais, estão saindo mais e estão consumindo mais. O que é muito bom. Professor, existe algum setor que chama a atenção e que ajuda para esse crescimento? Olha, começou agora no setor de serviços. Serviços, comércio, abertura dos bares, dos restaurantes. Então, isso faz com que esse consumo aumenta. Mesmo aqueles produtos que a gente... Olha, tem produtos que estão caros, como a alimentação, mas as pessoas estão consumindo outros tipos de produtos, mais em conta. O que importa é que a economia está retomando, repito, de forma tímida e de forma lenta, mas o que é um bom sinal. Professor, a gente vê aí um aumento no consumo e a gente sabe se está aumentando o consumo. É um bom momento para abrir uma empresa, principalmente nessa área de serviços? Sim, é o que está acontecendo. O empreendedorismo é uma linha, a gente chama de a terceira alternativa, o que é importante, porque muita gente perdeu o emprego na pandemia, muitos abriram o seu negócio, principalmente na área de alimentos, na área de produtos pets também, que é um setor que, o ano passado, a contramão da queda do PIB, foi um dos setores que mais cresceram, o setor de pet, ou seja, a criação de animal de estimação, com todos os cuidados, é o setor que vem crescendo e isso contribui com essa retomada da economia. Então, as microempresas estão crescendo diante desse resultado e também ajuda até a questão do emprego também, não é, professor? Sim, porque, como eu já disse anteriormente, é uma alternativa para aquelas pessoas que estão desempregadas, colocar o próprio negócio. Agora, é importante lembrar que é necessário capacitação, que a pessoa procure conhecimento para não fazer uma coisa assim à toa e depois ter um resultado negativo. É importante que se capacite, o SEBRAE está aí com diversos cursos importantes, ou mesmo pela internet, para que a pessoa obter esse conhecimento, coloque o seu negócio e que tenha sucesso. Professor, muito obrigado pela sua participação e pelas explicações e vamos torcer, né, Gilvão, para que esse resultado melhore ainda mais, como o professor mesmo falou, é o momento até mesmo de empreender, principalmente nessa área de serviços, e de se capacitar. Eu volto com você no estúdio, Gilvão. Com certeza, Bruno. A retomada da economia é muito importante. Muito obrigado a você e ao José Nito também pela aula de economia que ele deu agora, viu? Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês.